Senhores, mais informações aí sobre Metal Gear Delta. Aliás, eu acho que o Metal Gear Delta foi o jogo que mais recebeu o conteúdo durante esse período todo de junho. A Konami realmente mostrou muita coisa sobre o jogo. Inclusive, eu acho que é um grande indício de que esse jogo deve mesmo sair esse ano. A Konami acelerou bastante o marketing do jogo. O hype está lá nas alturas. E hoje eu quero aqui trazer para vocês mais detalhes que foram revelados pela Konami. Que sinceramente me deixaram ainda mais hypado por esse jogo. Vamos lá conferir. Ok. Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. E hoje é dia de voltar a falar sobre Metal Gear Delta. Tem mais novidades sobre o jogo. Tem muita coisa interessante para ser redita. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games. Loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí. PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais. Ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Vamos lá, então. Senhores, a meu ver, a Konami tem feito um trabalho de marketing incrível com esse Metal Gear Delta, com esse novo Metal Gear, Metal Gear Remake e tal. Está falando essa confusão em relação ao título aí, mas vocês entenderam. Todo mundo aqui sabe da enorme rivalidade que sempre existiu em relação ao Metal Gear versus Splinter Cell. Eu, particularmente, sempre fui time Splinter Cell por causa do Tom Clancy, sempre fui fã da obra do Tom Clancy. Então, assim, eu sempre fiquei desse lado, mas eu tenho que dizer também que eu sempre gostei muito do Metal Gear. Sempre achei um pouco viajado ali as ideias do Kojima, mas é inegável o talento do cara, né? E eu também sempre gostei bastante da franquia Metal Gear. Joguei a maior parte dos jogos, quase todos, na verdade, né? O primeiro e o terceiro são os que eu mais gostei, mas realmente Splinter Cell, para mim, está um degrau acima. Enfim, essa não é a questão aqui do vídeo. Assim, o que eu acho importante de pontuar aqui é que, nesse exato momento, existem dois remakes sendo feitos de ambas as franquias, na verdade. Olha que coisa interessante, né? Só que, assim, é inegável que o trabalho que está sendo melhor desenvolvido é o trabalho da Konami, né? A Konami tem trabalhado muito bem com o seu Metal Gear Remake, Metal Gear Delta, e diferente da Ubisoft, que tem derrapado bastante em relação ao remake do Splinter Cell. Então, isso também é importante que se diga, né? Mas, enfim, voltando aqui à questão das informações, das novas informações, eu estou aqui com o site do Metal Gear, na página da Konami. Vamos falar um pouco a respeito disso aqui, porque realmente está bem interessante. Está aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, já de cara aqui, a gente tem a experiência essencial do original, evoluída e mais imensiva do que nunca. Um remake de Metal Gear Solid 3 Nekire de 2004. A mesma história envolvente e o mesmo mundo cativante, mas com gráficos novíssimos e áudio 3D, que aprimora a atmosfera da selva. Prepare-se para a experiência definitiva de sobrevivência e ação furtiva. Enfim, aqui eles deixam bem claro, mais uma vez, na verdade, que o remake vai ser extremamente fiel. A Konami tem batido muito nessa tecla do jogo ser muito fiel, de ser um remake fiel, e eu acho que eles estão muito certos. Eles sabem que a fanbase está muito interessada nesse negócio mais fiel, porque, assim, a ausência do Kojima nesse projeto, ele poderia ser, assim, um verdadeiro desastre. A verdade é essa. Então eles decidiram realmente fazer o remake exatamente como o jogo original, e aí eu acho que não vai ter reclamação, né? Pelo menos a maior parte das pessoas acho que não vai reclamar disso. Vamos continuar aqui? Tudo aquilo que você ama e muito mais. A história, os personagens, as vozes, a jogabilidade, a música que criaram a sensação original estão de volta, refeitos para os consoles modernos. Esse salto evolutivo dá nova vida a cada cena e reconstrói cada canto do mundo. E aí, mais uma vez aqui, eles deixando bem claro que vão tentar ser o mais fiel possível. Vamos continuar. Mais um trecho aqui. Eles estão detalhando bastante, né, do que se trata o jogo. Inclusive, teve um vídeo feito pelo David Reiter lá na IGN, que depois eu vou dar uma olhada também. Não nesse vídeo aqui, depois, beleza? Mas vamos continuar aqui. Gráficos maravilhosamente renderizados. Com o Real Engine 5, as fases enormes são renderizadas com tecnologia de ponta. Os novos e incríveis gráficos dão vida ao matagal ferino das selvas, florestas e pântanos, com detalhes inigualáveis. Os personagens são renderizados com detalhes tão finos que as rugas faciais, os poros e até mesmo movimentos separados de olho e íris podem ser vistos, permitindo animações faciais e emoções ricas. Então, eu já comentei com vocês aqui em outros vídeos, no caso, que uma das melhores coisas dessa nova geração é a Unreal Engine 5. Disparado, né? Essa engine, ela é extremamente poderosa. Isso aqui ainda não tinha sido mostrado, né? Pelo menos eu não tinha visto nada disso aqui, que está no site. Eles atualizaram. Isso aqui está... Cara, isso aqui está muito lindo. Olha aí. Está muito bonito isso aqui. Olha isso. E aí, eles comentam aqui ainda que os personagens, eles são renderizados com detalhes tão finos que as rugas faciais, os poros até, e até mesmo os movimentos separados ali do olho, da íris e tal, podem ser vistos, permitindo animações faciais e emoções extremamente ricas. Dá para a gente ver aqui mesmo, né? Nos vários renders, nos trailers também. Dá para ver. Está tudo muito bonito. Está muito interessante isso aqui. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que todos nós esperávamos alguma coisa a mais dessa geração, porque, sinceramente, até agora, todos os jogos que a gente viu até agora, todos eles poderiam tranquilamente rodar em máquinas da geração passada. A verdade é essa, né? Todo mundo está acompanhando a geração aí, sabe disso. Não é verdade? Vamos continuar. Relatos autênticos da vida real. O sistema de dano de batalha foi aprimorado, né? Com o desgaste das roupas de Snake, bem como hematomas e ferimentos de bala em seu corpo, refletidos em tempo real. Olha isso aqui. Quaisquer ferimentos deixarão sua marca permanentemente, contando a história da jornada única de cada jogador no decurso do jogo. Cara, quando eu li isso aqui pela primeira vez, uma coisa que automaticamente aumentou muito o meu hype foi isso aqui, porque a proposta que a Konami, desde o início, ela vinha passando para a gente, era de refazer o jogo, assim, de uma forma um para um. Eu imaginava que esse jogo aqui, ele fosse como o The Last of Us Part 1, né? Vocês lembram aí, né? Aquele jogo que eles refizeram, ficou com um gráfico lindíssimo, bem mais realista e tal, só que eles não mudaram nada, né? Foi realmente só pegar o jogo base e refazer ali numa engine nova. Quer dizer, no caso do The Last of Us foi a mesma engine, porém ficou muito mais bonito. E aparentemente não é isso que vai acontecer aqui. Eles vão fazer isso também, né? Vai ser melhorado, evidentemente, mas eles vão melhorar pontos específicos, como é o caso do registro de dano, por exemplo. No caso do original já tinha um pouco disso, mas aqui isso vai ser ainda aprimorado, né? Tudo sendo registrado ali em tempo real, os hematomas, os ferimentos, de uma forma geral. Eu achei isso sensacional. Agora sim, definitivamente a cereja do bolo aqui nesse negócio todo vai ser essa mecânica de manter as cicatrizes permanentemente ao longo da jogatina, né? O personagem aí, ele vai manter as cicatrizes. Isso sim vai ser um negócio super bacana de se ver. Vamos continuar. Experiências profundamente envolventes. Os jogadores podem optar por um estilo de controle mais moderno e recém-adicionado. Esses controles intuitivos permitem que você se concentre totalmente no jogo e nas emoções envolventes ali da experiência de sobrevivência furtiva. Você também pode optar por jogar com um estilo de controle clássico que recria mais de perto a sensação do jogo original. Isso aqui, nossa, pra mim, deveria ser obrigatório em todo o remake, sinceramente. Assim, deveria sempre ter um modo clássico nesses remakes, sabe? Jogos que são baseados em outros jogos clássicos deveriam ter esse tipo de coisa como os Resident Evil, por exemplo, esses remakes os mais recentes. Eu acho que todos eles deveriam ter um modo com aquela câmera fixa de antigamente. Quer dizer, na verdade, eu não joguei nenhum deles. De repente, até tem. Eu tô falando besteira aqui, mas... Enfim, digam aí nos comentários se tem. Eu acho que não tem, porque eu não vi ninguém falando a respeito. Até existe um mod, na verdade, que faz isso. Mas, nativamente, eu acho que não tem, né? E, assim, ver que a Konami fez isso aqui no Metal Gear, eu acho que aí, sim, é uma grande evolução. É uma coisa super interessante. E a gente vai ter a oportunidade de jogar de ambas as formas, né? Inclusive, olha só, lembrando aqui de uma outra coisa, eu acho que isso melhora bastante o fator replay do game aí, porque eu tenho certeza que muita gente, após finalizar a campanha, vai querer voltar pra poder jogar o modo clássico. Ou, de repente, começa no modo clássico e depois vai querer jogar o modo atualizado, o modo moderno. Enfim, eu acho que vai ser um fator replay super interessante. Vamos continuar aqui. Tem umas screenshots aqui. Nada demais. Tá muito bonito esse jogo. Nossa. A impressão que dá é que cada frame do jogo já automaticamente vira um wallpaper, sabe? Tá tudo muito bonito. Tá incrível. Realmente tá incrível. Esse jogo é, talvez, um dos principais trabalhos do Kojima. Talvez o melhor. Tem muita gente que acha que esse jogo é o melhor de todos. tá aí. Realmente incrível. Deixa eu voltar pra minha câmera maior aqui pra poder conversar um pouco mais com vocês. Cara, assim, é como eu disse. A impressão que eu tenho, realmente, é que isso aqui é um sonho. É sério. Sinceramente, eu não imaginava, nem de longe, nem nos meus sonhos, na verdade, eu imaginava que esse remake, que ele estivesse tão bom, tão bem feito, tão sabe que a Konami tinha tido todo esse cuidado. É lógico que a gente sempre mantém um pouco dos pés no chão, porque a gente nunca sabe, né, como vai sair de fato. Por enquanto, são só trailers e tal. A gente só vai ter a exata noção quando o negócio sair. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que a minha ficha ainda não caiu, sabe? Eu ainda tô naquele lugar ali entre o hype absoluto e o isso é bom demais pra ser verdade, sabe? Eu tô mais ou menos nesse lugar ainda aí. Mas, enfim, comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando desse remake, se também estão hypados assim como eu, né? E vamos conversar. Vamos conversar porque essa é a melhor forma de tentar gerenciar um pouco melhor esse hype aí, beleza? Então, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.